Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje nós vamos fazer um Respondendo Comentários, que já fazia algum tempo que a gente não gravava para vocês e também vamos mandar ois e beijos no final do vídeo para muitos dos nossos seguidores. Então, antes de começar o vídeo, nós gostaríamos de agradecer demais a Emily da conta Solvest Medi por ter feito essa vinheta muito, muito fofa para a gente. Então, nós resolvemos usá-la como forma de agradecimento e porque ficou muito, muito bom mesmo. Então, muito obrigada! Então, o primeiro comentário que nós vamos responder aqui é da Renata Souza, que disse Quando eu passei na faculdade, essa era uma grande dúvida minha, em especial porque lá na Medicina USP a gente tinha aulas tanto na faculdade, nas clínicas, quanto em prédios separados pela cidade universitária, que é um campus enorme. Então, eu tinha uma grande preocupação. Mas logo na semana de recepção, a gente recebeu um Manual de Sobrevivência do Calouro e eu usava ele todos os dias, porque tinham vários mapinhas lá. Então, mapinha da faculdade, mapinha da cidade universitária e tinha os nossos trajetos. Então, para você chegar em cada lugar que ônibus você tinha que pegar, qual que era melhor. E para as aulas também da cidade universitária, eles falavam, ah, a primeira aula de fisiologia sempre é no prédio tal, porque tem quatro ICBs. É sempre um ICB2, andar tal. Daí a gente já tinha uma noção de mais ou menos onde ia ser essas aulas. Então, acho que foi tranquilo. Claro que a gente já chegou a perder ônibus, pegar o ônibus errado, algumas aventuras. Muitas aventuras. Inclusive, tem alguns relatos no seu blog, né, de ver se você ficou perdida. Mas no começo é totalmente normal. E não sei se vocês já foram para a cidade universitária e pegaram um circular que anda pela USP inteira e também passa pelo metrô. Mas eles passam por todos os institutos, mas eles não fazem um trajeto linear. Então, não dá para você saber certinho como que você chega nos lugares. Você realmente precisa de um mapa. E o Manual do Calouro ajudava muito a gente no começo. Então, não se preocupem. Os veteranos costumam ajudar bastante a gente falando onde que são as aulas, principalmente nesse primeiro semestre, que a gente está mais perdido. E também, se acontecer de você se perder, não é nada demais. Tem sempre pessoas que vão te informar e te ajudar. E no final, acaba sendo até divertido. E outra pergunta que a gente separou aqui é do Matheus. Ele deu a sugestão para a gente falar mais detalhadamente sobre os tipos de residência. Muitas vezes vocês falam sobre residência mista, que seriam as que misturam clínica e cirurgia. Então, seria interessante que eu explicasse melhor sobre quais são apenas cirúrgicas, clínicas ou mistas. Bom, então só para explicar um pouquinho essa coisa de residência. Depois que a gente acaba a faculdade, nós somos médicos generalistas. Nós não temos nenhuma especialização. Se a gente quiser fazer alguma especialização, nós temos que fazer uma residência. Então, prestar uma prova e depois entrar num programa de residência, que é onde nós nos especializamos. E no caso, existem residências que são mais clínicas, tem residências que são mais cirúrgicas, tem residências mistas, então mistura um pouquinho de clínica, um pouquinho de cirurgia. E ainda tem umas residências que são de áreas um pouco distintas. Por exemplo, patologia, que é uma coisa muito laboratorial. Também tem residências como medicina legal, medicina do trabalho, que tem uma interface muito grande com direito, estuda muito as leis. Então, existem residências que têm foques diferentes. Mas para falar da grande maioria, para quem quer praticar medicina em si, As áreas principais podem ser divididas em clínicas cirúrgicas ou mistas. Falando, então, primeiro das especialidades clínicas. Algumas delas têm acesso direto e algumas precisam de pré-requisito. Então, por exemplo, para citar algumas que têm acesso direto, pediatria tem acesso direto, neurologia também. Então, logo que sair da faculdade, você já pode ir lá prestar pediatria. Eu vou prestar a prova para a neurologia. Mas tem algumas áreas da clínica que você precisa de um pré-requisito, que é fazer pelo menos dois anos em uma residência chamada de clínica médica, que é como se fosse uma clínica geral. Você passa um pouquinho em cada uma das grandes áreas clínicas. Então, você fica alguns meses na neuro, alguns meses na gastro, alguns meses em pronto-socorro, enfim, várias áreas, para você ter uma noção muito boa da prática clínica geral. Para que depois você se especialize, prestando uma nova prova, para algumas áreas que precisam desse pré-requisito, que são cardiologia, nefrologia, geriatria, hematologia, só algumas para citar. E se você tem dúvida, curiosidade, uma dica nossa, como para o vestibular, é legal você dar uma olhada em editais de provas para residentes, especialização, porque eles falam lá tabelas de quais são os acessos direto, tabelas de quais precisam de pré-requisito. Então, é legal para vocês ficarem dando uma olhada também. Enquanto isso, na parte das residências cirúrgicas, tem muito menos isso de ser ou acesso direto ou tem um pré-requisito. A grande maioria precisa de pré-requisito, que é você fazer alguns anos de cirurgia geral. Então, você faz dois anos de cirurgia geral, talvez três, porque tem uma proposta de lei, enfim, pode ser que mude isso. Dois ou três anos de cirurgia geral, e depois você escolhe uma área para subspecializar. Então, você pode ir para cirurgia gástrica, cirurgia vascular, cirurgia plástica, enfim. Só para falar de duas exceções bem notórias a essa regra, é que ortopedia é acesso direto, você não precisa ter feito cirurgia geral antes, e neurocirurgia é acesso direto. Muita gente pergunta, neurocirurgia é uma das residências mais puxadas, e você não precisa ter feito nada antes, você vai direto para a neurocirurgia. E são cinco anos. E são cinco anos. E para quem gosta de clínica, então, trabalhar em consultório, hospital, e também de cirurgia, fazer procedimentos, tem algumas áreas que misturam as duas coisas. Por exemplo, dermatologia, otorrino, oftalmo, e ginecologia e obstetrícia. Inclusive, essa é uma das coisas que mais atraem as pessoas, porque você pode prestar direto a prova para essas áreas mistas, e no treinamento, ao longo dos dois, três anos de residência, você faz tanto cirurgia quanto clínica. Então, ao longo da faculdade, você já vai percebendo um pouco o seu perfil, né? Se você gosta mais de clínica, se você gosta mais da cirurgia, ou se você gostaria de conciliar as duas coisas, porque daí você já vai pensando um pouco nas residências que você pode prestar. Outra pergunta que nós selecionamos aqui é da Júlia. Oi, gente, tudo bem? Queria saber se vocês são chamados de doutor e doutora. Se vocês não são, como os pacientes chamam vocês? Então, desde que a gente está lá no ciclo clínico, que a gente começa a conversar com os pacientes, então, desde o terceiro ano, a gente se apresenta como aluno. Nós falamos, nós somos estudantes de medicina, estamos em tal ano, vamos conversar um pouquinho com o senhor. Inclusive, agora que a gente já tem mais responsabilidade, a gente se apresenta da mesma maneira. Somos alunos, estamos no quinto ano. Então, mesmo falando que nós somos alunos, muitos, muitos, muitos pacientes, eles chamam a gente de doutor sim, porque acho que é uma coisa meio cultural. Então, eles enxergam a gente lá, atendendo eles de jaleco, perguntando da história deles, como se nós já fôssemos doutores. Eles sabem que depois que a gente conversa, a gente vai falar com os médicos, com os professores, para depois passar alguma resposta para eles, alguma conduta. Mas, mesmo assim, a maioria chama e a gente acha muito bonitinho. E uma coisa legal que sempre acontece, assim, acho que com a gente já algumas vezes, depois que a gente conversa com os pacientes, muitos deles falam, começam a fazer comentários sobre como está sendo o atendimento deles, se eles estão gostando, se eles estão andando no hospital, falam dos médicos, principalmente eles gostam de falar dos médicos que têm um vínculo maior com eles, então, o doutor tal que cuida deles há tanto tempo. E eles ficam dando muitas mensagens de motivação para a gente também, tipo, estudem bastante, para vocês ajudarem mais pessoas. Eles costumam deixar bastante que a gente examine, que a gente pergunte tudo, eles falam, não, aprendam, porque vocês vão cuidar de mais pessoas, vão diagnosticar mais rápido. Então, a maioria dos pacientes que a gente conversou gosta bastante e passa sempre umas mensagens muito boas para a gente. E agora, a gente vai para a parte fofa do vídeo, que já faz muito tempo que a gente não tinha, então, já estávamos com saudades aqui. Que é a parte dos recadinhos, mandar ois e beijos para os seguidores. Então, primeiro de tudo, a gente queria agradecer bastante a Ariane e a Letícia, que criaram um fã-clube para a gente no Instagram. A gente não esperava isso, a gente ficou super feliz, chama Mediários Underline Life. Nós vamos colocar o link aqui na descrição para quem quiser se inscrever e acompanhar lá as postagens que elas estão fazendo, super bonitinhas. Elas fazem umas montagens com as fotos, fica uma gracinha. E a gente ficou muito feliz e agradece de coração todo o carinho que elas têm pela gente. A gente sabe que muitos de vocês também vão ir acompanhando a gente há quase dois anos aqui no canal. A gente queria mandar um parabéns super, super atrasado para o Jeff Cooley. Ele pediu para a gente mandar um feliz aniversário para ele, que o aniversário dele foi no mesmo dia do Dia do Médico. Então, foi em outubro. Mas está aí o parabéns atrasado. Também um abraço para o Jefferson Oliveira. Um abraço para o John Kennedy. Também um abraço para o Rafael Schmadek. Eu não sei se é assim que fala, mas está aí o seu abraço. E também para o Jonathan Henrique. E agora os pedidos do Snap. A gente queria mandar um beijo para o Enzo Kubuti. Também para o DJ Israel Soares. Ariane, novamente, que ela pediu para a gente. E também um beijo para a Ju Ferroli, que pediu lá pelo Snap. E também pelo Instagram, o Matheus Guerras pediu um oi para a cidade de Louveira. Então, oi, pessoal. E a Suelen Silva pediu um beijo. E de pedidos do Facebook, nós temos um abraço para a Thaís Nogueira, para o João Paulo Simão, de Franca, São Paulo. A Isabela Silveira pediu um beijo. E também um beijo para Natal, pessoal, aí que você assiste a gente. Também abraços para o Gabriel Oliver, para o Lucas Martins. E também um parabéns e abraços mega, mega atrasados para a Alana Anjos. E também um abraço para o Júnior Alves e para o Fabrício Ribeiro. E também muitas contas do Instagram compartilham nosso trabalho, repostam nossas fotos. E a gente queria agradecer demais quem indica a gente pela conta de vocês. A gente não consegue, às vezes, anotar tantos, porque, às vezes, as pessoas postam nas histórias, né? Que fica só um dia, né? Então, acaba não dando tempo para a gente anotar. Se vocês quiserem, sempre que vocês precisarem, a gente divulga vocês aqui. A gente agradece demais todo esse carinho que vocês têm por nós. Então, a gente faz questão de sempre que precisar, sempre que a gente puder, a gente também divulgar o trabalho de vocês. Então, alguma das contas que citaram o nosso trabalho foi mad.dream, mad.k com k-a-h, mad.meumundo, mad.meumundo e veste2016med. E a gente queria falar para vocês que, como vocês perceberam pelos aniversários, está um pouco atrasado. Então, a gente vai tentar dar uma olhada nos comentários que a gente está tendo dificuldade de responder. mas, para ver mais pedidos se vocês quiserem. Então, se a gente pulou vocês, alguma coisa perdeu, comentem nesse vídeo que a gente vai começar a marcar a partir daqui novamente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado dos comentários que nós separamos aqui para vocês, que tenha sido útil. Nós sabemos que a gente acabou deixando de lado um pouquinho os comentários do YouTube, mas a gente quer voltar a ter esse contato maior também com vocês por aqui. Então, continuem comentando sim, porque a gente sempre está lendo e a gente está separando comentários legais para a gente ir usando aqui para discutir temas de medicina, de vestibular e, sobretudo, aqui no vlog. Então, não deixem de comentar, por favor. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações dos nossos novos vídeos, nos seguirem nas nossas redes sociais, como estão aqui na tela. Mandem coisas para a gente na nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!